Alô, amor, tô te ligando, atende logo, por favor Já não aguento essa situação, assim só faz sofrer o meu pobre coração Joga pra cima e vem! Tô te chamando, chega logo e vem pra cá Vem curtir o beiradão, que não tem hora pra parar Vem menininha, rebolando até o chão Essa é a nova onda, vem dançar o beiradão Amor, tô te ligando, atende logo, por favor Já não aguento essa situação, assim só faz sofrer o meu pobre coração Alô, amor, tô te ligando, atende logo, por favor Já não aguento essa situação, assim só faz sofrer o meu pobre coração Joga pra cima e vem! Tô roda a brindadinha, ao vivo! Alô, meu parceiro Gebra, sou bonitinho, aquele abraço, menino! Goiarafran, parceira Delsa, uma fila virando, aquele abraço, menino! Tô te chamando, chega logo e vem pra cá Vem curtir o beiradão, que não tem hora pra parar Vem menininha, rebolando até o chão Essa é a nova onda, vem dançar o beiradão Alô, amor, tô te ligando, atende logo, por favor Já não aguento essa situação, assim só faz sofrer o meu pobre coração Alô, amor, tô te ligando, atende logo, por favor Já não aguento essa situação, assim só faz sofrer o meu pobre coração Alisson Maia Joga pra cima e vem! Cê forrando a brindadinha 2020 Ao vivo! Joga pra cima e vem! Cê forrando a brindadinha, menino, ao vivo! O nome de Carilson Maia Mande pro ator de tecla Fim de semana vou sair, vou farrear Pegar a minha festa para juntos nós zoar Curtir a noite inteira, sem ter hora pra parar É só entrar no clima e vir com a gente, vem dançar Fim de semana vou sair, vou farrear Pegar a minha vida para juntos nós zoar Curtir a noite inteira, sem ter hora pra parar É só entrar no clima e vir com a gente, vem dançar Menina louca, venha pra cá Beijar na boca, pra nós zoar Urrar a concha, vem a mexer E essa noite, só rola se for com você Menina louca, venha pra cá Beijar na boca, pra nós zoar Urrar a concha, vamos mexer E essa noite, só rola se for com você Vai! Vim de semana vou sair, vou farrear Pegar a minha vida para juntos nós zoar Curtir a noite inteira, sem ter hora pra parar É só entrar no clima e vir com a gente, vem dançar Vim de semana vou sair, vou farrear Pegar a minha vida para juntos nós zoar Curtir a noite inteira, sem ter hora pra parar É só entrar no clima e vir com a gente, vem dançar E o que? Menina louca, venha pra cá Beijar na boca, pra nós zoar Urrar a concha, vem a mexer E essa noite, só rola se for com você Menina louca, venha pra cá Beijar na boca, pra nós zoar Urrar a concha, vem a mexer E essa noite, só rola se for com você Vai! Meu parceiro Marco, aquele abraço, menino Moçada Boa Dona Man, aquele abraço especial pra vocês Vai! Então, você acha como você E essa noite Mitigem a mexer Se vai! Se ponha na pizza de baixo, vem e! Foi tudo bem, eu sou ninguém pra dizer Que tô gostando de você Aquela noite foi boa demais Até parece que você já me esqueceu Depois do que aconteceu Duvido muito que não me quer mais Vou te levar à loucura Fazer amor, você pede que eu te dou Tô te esperando, vê se me curar Pra fazer amor, é só me chamar que eu vou Foi tudo bem, eu só liguei pra dizer Que tô gostando de você Que aquela noite foi boa demais Até parece que você já me esqueceu Depois do que aconteceu Duvido muito que não me quer mais Vou te levar à loucura Fazer amor, você pede que eu te dou Tô te esperando, vê se me curar Pra fazer amor, é só me chamar que eu vou Vou te levar à loucura Fazer amor, você pede que eu te dou Tô te esperando, vê se me curar Pra fazer amor, é só me chamar que eu vou Deixa eu soltar o som, pra ver o que é bom A pisadinha vai tocar teu coração A tristeza parou A alegria chegou Nessa Swig que a gente verá tão Volta, é isso Joga pra cima e vem Essa autoria é nossa, menino Sai pra frente Vai, vai Venha dançar o meu forró É massa É toque de dançar Aqui ninguém fica parado É animado Todo mundo vai dançar Venha dançar o meu forró É massa É toque de dançar Aqui ninguém fica parado É animado Todo mundo vai dançar Deixa eu soltar o som, pra ver o que é bom A pisadinha vai tocar teu coração A tristeza parou A alegria chegou Esse é o Swig que agita o peratão Deixa eu soltar o som, pra ver o que é bom A pisadinha vai tocar teu coração A tristeza parou A alegria chegou A alegria chegou Esse é o Swig que agita o peratão Joga pra cima e vem Esse é o Swig gostoso nosso pro Brasil Vai Olha lá o parceiro Marco Vem a dançar o meu forró É massa É toque de dançar Aqui ninguém fica parado É animado Todo mundo vai dançar Vem Venha dançar o meu forró É massa É toque de dançar Aqui ninguém fica parado É animado Todo mundo vai dançar Sabe por quê? Deixa eu soltar o som, pra ver o que é bom A pisadinha vai tocar teu coração A tristeza parou A alegria chegou Esse é o Swig que agita o peratão Deixa eu soltar o som, pra ver o que é bom A pisadinha vai tocar teu coração A tristeza parou A tristeza parou A alegria chegou Esse é o Swig que agita o peratão Joga pra cima e vem Oi, Deliaria, eu sou Maia Porrada, a pisadinha, 2020 Eu tô nem aí Tô nem aí Se vocês falam, falam mal de mim É, tô nem aí Pode falar mais Seus bestas tão me divulgando Mas Vem Alô, meu patrão Marcos Aquático de Anamã Tamo junto Alô, Cristiano Tô parceiro, sargento de Anamã Vem A mãe da minha namorada Diz pra ela me deixar Porque eu sou o cantor Não tenho nada pra lhe dar Me diz que eu sou o ronado E não fica sem pra morar Pega o meu dinheiro E vou gastar no ronado Suas irmãs me adoram E vão me derrubar Num bairro onde eu moro E venham me cantar Falando mal de mim Só pra me divulgar Eu no meu canto É, começo a cantar Eu tô nem aí Tô nem aí Se vocês falam, falam mal de mim É, tô nem aí Pode falar mais Seus bestas tão me divulgando A mãe da minha namorada Diz pra ela me deixar Porque eu sou o cantor Não tenho nada pra lhe dar Não tenho nada pra lhe dar Nem diz que eu sou o ronado E não tem casa pra morar Pega o meu dinheiro E vou gastar no bar Suas irmãs me adoram E viver me derrubar Num bairro onde eu moro Que venham me cantar Falando mal de mim Só pra me divulgar Eu no meu canto É, começo a cantar Ah, ah, ah Eu tô nem aí Tô nem aí Se vocês falam, falam mal de mim É, tô nem aí Pode falar mais Seus bestas tão me divulgando Eu, eu Tô nem aí Tô nem aí Se vocês falam, falam mal de mim É, tô nem aí Pode falar mais Seus bestas tão me divulgando Mãe Alô Tana Alô Maria Alô meu patrão Rivaldo Essa moçada boa do Nova Esperança Alô meu parceiro servado canalinho Meu swing é quente A minha pegada é bota Quero ver você dançando A melhor pegada do nó O meu swing é quente A minha pegada é bota Quero ver você dançando A melhor pegada do nó Vem curtir, vem dançar Vem com a gente chamegar O swing é diferente Vai fazer você dançar Vem curtir, vem fazer Vem com a gente remexer Se liga nesse som Que vai conquistar você Vem balançar Vem agitar O meu swing é quente Não tem hora pra parar Você vai ver Você vai ver e aprender Que nessa onda agora Só vai dar eu e você Vem balançar Vem agitar O meu swing é quente Não tem hora pra parar Você vai ver Você vai ver e aprender O meu swing é quente A minha pegada é bota Quero ver você dançando A melhor pegada do nó Vem curtir, vem dançar Vem com a gente chamegar O swing é diferente Vai fazer você dançar Vem curtir, vem fazer Vem com a gente remexer Se liga nesse som Que vai conquistar você Vem balançar Vem agitar O meu swing é quente Não tem hora pra parar Você vai ver e aprender Que nessa onda agora Só vai dar eu e você Vem balançar Vem agitar O meu swing é quente Não tem hora pra parar Você vai ver e aprender Que nessa onda agora Só vai dar eu e você Vem, vem cá dançar Vá pisadinha nessa onda Você vai se arrepiar Vem, vem balançar Vem, vem cá dançar Vem, vem cá dançar Vá pisadinha nessa onda Você vai se arrepiar Vem, vem balançar Vem, vem cá dançar 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 Ó, 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 ó Ó, ó, a pisadinha é show Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, ó, a pisadinha é show Vai, joga pra cima e vem Joga pra cima e vem Pra pra cima e vem Cé farra da pisadinha, bom homem de 20 Vem, vem cá dançar, com a pisadinha nessa onda você vai se arrepiar Vem, vem balançar, com a pisadinha nessa onda você vai se amarrar Vem dançar, balançar, vê seu sorrinho que chegou pra ficar Vem dançar, balançar, vê seu sorrinho que você vai se arrepiar Vem, vem balançar, com a pisadinha show A pisadinha show É isso, olha meu parceiro aqui, o batista, bote na onda, biquinho Olha aí, eu sou o Maia, manipulador de tecla Coração A pisadinha de novo, chegou pra tu balança É bom, se joga, tem gol pra dançar Pra lá e pra cá A pisadinha de novo, chegou pra tu balança É bom, se joga, tem gol pra dançar Pra lá e pra cá Deixa de besteira Quem tem nessa onda Quem dança, com a pisadinha É o nosso seu índice Chega e se balança Quem dança, com a pisadinha É o balanço mais gostoso Pra eu e você Liga nesse balo Que eu vou com você A pisadinha de novo, chegou pra tu balança É bom, se joga, tem gol pra dançar Pra lá e pra cá A pisadinha de novo, chegou pra tu balança É bom, se joga, tem gol pra dançar Pra lá e pra cá A pisadinha de novo, chegou pra tu balança É bom, se joga, tem gol pra dançar Pra lá e pra cá A pisadinha de novo, chegou pra tu balança É bom, se joga, tem gol pra dançar Pra lá e pra cá Vem, se joga, tem gol pra dançar Deixa de besteira Entrei nessa onda Vem dançar, com a pisadinha É o nosso swing Solte e se balança Vem dançar, com a pisadinha É o balanço É o balanço mais gostoso Pra eu e você Se liga, tem esse balu Que eu vou com você A pisadinha de novo, chegou pra tu balança É bom, se joga, tem gol pra dançar Pra lá e pra cá A pisadinha de novo, chegou pra tu balança É bom, se joga, tem gol pra dançar Pra lá e pra cá É pisadinha Ao vivo Forró, liberador, vivo Joga, viva Alisson Maia, manipulador de tecla Essa é a composição do Ale Batista O garotão É isso Vem com seu neve Vem me dar um chamego Nesse sorriso Vai você balançar Vem com seu neve Vem me dar um chamego Nesse sorriso Vai você balançar E tem sucesso E um atro De cima pra baixo E esse perdão Aonde eu chego É o som do tardinho Começa alegria Seu coração E tem sucesso Lá de cima pra baixo E esse perdão Aonde eu chego É o som do tardinho Começa alegria Seu coração E se te perguntar Onde toca esse porrão Só no Amazonas Você amanhecerá E amanhecer o dia Vem com seu neve Vem me dar um chamego Esse sorriso Esse sorriso Vai você balançar Vem com seu neve Vem me dar um chamego Esse sorriso Vai você balançar E tem sucesso Lá de cima pra baixo E esse perdão Aonde eu chego É o som do tardinho Começa alegria No seu coração E tem sucesso Lá de cima pra baixo E esse perdão Aonde eu chego É o som do tardinho Começa alegria No seu coração E se te perguntar Onde toca esse porrão Só no Amazonas Cê arroja o mal E se te perguntar Onde toca essa magia Só no Amazonas Cê amanhecer o dia E se te perguntar Onde toca esse porrão Só no Amazonas Cê vai arrojar o mal E se te perguntar Onde toca essa magia Só no Amazonas Cê amanhecer o dia Vamos embora você forró da pisadinha maior, eu sou Maia Ao vivo Fim de semana chegando, eu vou voltar pra toa, eu não quero nem saber, eu tô a fim de ficar Fim de semana chegando, eu vou voltar pra toa, eu não quero nem saber, eu tô a fim de ficar Eu bebo com a galera, vou cair, levantar, que tem horror e mulher Eu vou voltar pra toa, eu não quero nem saber, eu tô a fim de ficar Fim de semana chegando, eu vou voltar pra toa, eu não quero nem saber, eu tô a fim de ficar Fim de semana chegando, eu vou voltar pra toa, eu não quero nem saber, eu tô a fim de ficar Eu bebo com a galera, vou cair, levantar, se tem horror e mulher Eu vou voltar pra toa, eu bebo com a galera, vou cair, levantar, se tem horror e mulher Eu vou voltar pra toa, se tem horror pra mexer, se tem horror pra dançar, eu não quero nem saber, eu tô a fim de ficar Se tem horror pra mexer, se tem horror pra dançar, eu não quero nem saber, eu tô a fim de ficar Joga pra cima! Cé porro na vida, Dina! 2020! Vamos ver aí, eu sou Maia, manipulador de tecla Opa, é isso! Não esquenta pra balada, sair só pra voer Vamos pegar uma gata, meu somada, fui bater Fiquei desesperado, lembrei, eu tô de pé Nessa situação não vou pegar nenhuma mulher Lembrei que o meu pai tem uma empresa de transporte Então pensei comigo, sou um caboclo de sorte Chega lá no galpão, eu vou pegar logo um carrão pra fim Mas quando eu cheguei lá, achei a garagem vazia Só tinha uma Kombi, hoje não é o meu dia Se não tem outro jeito, eu vou de Kombi, mas eu vou curtir Vou sair de Kombi, vou levar as gata Na minha Kombi cabe pras mulher do que no meu sonar Vou sair de Kombi, mas não vou a pé Na balada minha Kombi é coletivo de mulher Vou sair de Kombi, vou levar as gata Na minha Kombi cabe mais mulher do que no meu sonar Vou sair de Kombi, mas não vou a pé Na balada minha Kombi é coletivo de mulher Vai! Vai, parceiro, sal! Vai! Bora, marco, menino! Tu esquenta pra balada sair Só pra voer Vamos pegar uma gata Eu sou nada, fui bater Fiquei desesperado Lembrei, eu tô de pé Nessa situação não vou pegar nenhuma mulher Lembrei que o meu pai tem uma empresa de transporte Então pensei comigo, sou um caboclo de sorte Chega lá no galpão, eu vou pegar logo um carrão pra mim Mas quando eu cheguei lá, achei a garagem vazia Só tinha uma Kombi, hoje não é o meu dia Se não tem outro jeito, eu vou de Kombi, mas eu vou curtir Vou sair de Kombi, vou levar as gata Na minha Kombi cabe mais mulher do que no meu sonar Vou sair de Kombi, mas não vou a pé Na balada minha Kombi é coletivo de mulher Vou sair de Kombi, vou levar as gata Na minha Kombi cabe mais mulher do que no meu sonar Vou sair de Kombi, mas não vou a pé Na balada minha Kombi é coletivo de mulher Vai! Bora Zé Pacheco! Eita! Zé! Cabelo solto, todo jogado pro lado Estilo safado, jeitinho safado Sua intimidade deixa em minutizar Eu fico dobrado com esse recado Ela tá dançando, eu tô bebendo Ela tá dançando, eu tô suando Ela tá dançando e eu quero pegar Ela tá dançando, eu tô suando Ela tá dançando e eu quero pegar Ei, menina, empina, empina E eu já tô pra cima E eu já tô no clima Eu disse Ei, menina, empina, empina E eu já tô pra cima E eu já tô no clima Ei! Cê acorda, pisadinho, bebê! Cabelo solto, todo jogado pro lado Jeitinho safado, jeitinho safado Sua intimidade deixa em minutizar Eu fico dobrado com esse recado Ela tá dançando, eu tô bebendo Ela tá dançando, eu tô suando Ela tá dançando e eu quero pegar Ela tá dançando, eu tô bebendo Ela tá dançando, eu tô suando Ela tá dançando e eu quero pegar Eu disse Ei, menina, empina, empina E eu já tô no clima E eu já tô pra cima Eu disse Ei, menina, empina, empina E eu já tô pra cima E eu já tô no clima Eu disse, ei, menina Empina, empina E eu já tô no clima E eu já tô pra cima Eu disse, ei, menina Empina, empina E eu já tô no clima E eu já tô pra cima O Camino é esse Joga pra cima, pequeno! O Camino é esse A máspecial é bastante salsicha! Tamo junto, hein! Porém, na gostosa sensual Teu beijo me mata de prazer Tua pele dourada com o do sol É ela que faz enlouquecer Porém, na gostosa sensual Teu beijo me mata de prazer Tua pele dourada com o do sol É ela que faz enlouquecer De amor Oh, 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 oh Morrendo de amor Oh, 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 oh Me dá o teu calor Oh, 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 oh Morrendo de amor Oh, 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 oh Me dá o teu calor Porém, na gostosa sensual Teu beijo me mata de prazer Com a pele dourada com o do sol É ela que faz enlouquecer Porém, na gostosa sensual Teu beijo me mata de prazer Pele dourada com o do sol É ela que faz enlouquecer De amor Oh, 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 oh Morrendo de amor Oh, 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 oh Me dá o teu calor Oh, 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 oh Morrendo de amor Oh, 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 oh Me dá o teu calor Oh, 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 oh Bora, bis, bora Que bingue Vamos juntos Um abraço, meu senhor Meu parceiro é do bar E meu Rony Bonar Aquele abraço, ninguém Meu parceiro Vitor E essa luz de Oliveira Aquele abraço, ninguém Quando ela chega A balança Estremece o meu coração Meu sorriso lindo Parceiro No meio da multidão Quando ela chega A balança Estremece o meu coração Meu sorriso lindo Parceiro No meio da multidão Meu parceiro Quando ela chega A balança Estremece o meu coração Meu sorriso lindo Parceiro No meio da multidão Quando ela chega A balança Estremece o meu coração Meu sorriso lindo Parceiro No meio da multidão O nome dele é O manipulador de terra Volta, é esse Volta, é esse Vem gatinha, vem dançar Vem logo agitar Vem rebolar no salão Esse swing gostoso Esse teu jeito tem gozo Desperta em minha paixão Vem gatinha, vem dançar Vem logo agitar Vem rebolar no salão Esse swing gostoso Esse teu jeito tem gozo Desperta em minha paixão É, você chegou Enlouqueceu Meu coração encheu de amor É, agora eu sei Me apaixonei Não vivo Sem o teu calor É, você chegou Enlouqueceu Meu coração encheu de amor É, agora eu sei Me apaixonei Não vivo Sem o teu calor Abraço especial Moçando amor Dos velhadões Alô, Moritiga Vem gatinha, vem dançar Vem logo agitar Vem rebolar no salão Esse swing gostoso Esse teu jeito tem gozo Desperta em minha paixão Vem gatinha, vem dançar Vem logo agitar Vem rebolar no salão Esse swing gostoso Esse teu jeito tem gozo Desperta em minha paixão É, você chegou Enlouqueceu Meu coração encheu de amor É, agora eu sei Me apaixonei Não vivo Sem o teu calor É, você chegou Enlouqueceu Meu coração encheu de amor É, agora eu sei Me apaixonei Não vivo Sem o teu calor Meu parceiro Edu Ele abraça a menina Edu Bairro Roribonã Ele abraça a menina É, porra é bagaceira É festa no interior Todo mundo tá dançando Equipa te deixou É, porra é bagaceira É festa no interior Todo mundo tá dançando Equipa te deixou Chucu 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 Eles chamam pra dançar Chucu 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 E me chamam pra alisar